Daí, beleza? Sou o Velberan e estou aqui para trazer o 18º vídeo da nossa série Uma Ficha Por Dia, desta vez com Sengoku Densho, ou como é conhecido no ocidente só por Sengoku, um berenhap lançado pela SNK em 1991 usando as placas MVS, e que além de sair para o Neo Geo, também recebeu versão para o Mega CD e para o Super Famicom só no Japão. Versões extra que, por sinal, eu não conheço, haha. Agora, teve bastante gente que pediu para eu trazer o Sengoku 3 para esta série, mas eu decidi trazer o primeiro da trilogia mesmo, porque ele tem um esquema bem diferente do terceiro e mais alguns outros detalhes que eu falo durante o gameplay. Vamos logo conhecer o jogo então. Aqui as instruções, não quero saber delas. E aí está então o nosso carinha, o tal do American Ninja, né? O ninja americano, falam que o cara é um ninja. Recinto Esse é o nosso carinha por aqui. Uau, não quero saber. Oedor do avião. Não se pegue. O que você vai para? O cara é um ninja. Não se pegue. O cara é um ninja. Cabe-se um ninja. O cara é um ninja. O cara é um ninja. O cara é um ninja. Cabe-se uma ninja. O cara é um ninja de super-rock. Acabou que o ninja habitual saiu, mas o ninja. A Boys, a gente sabe o ninja. O que tem um ninja. Como se apareceu, o ninja de super-pensão. Cabe-se um ninja. Nessa vez que ele tem um ninja. A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1!! Um botão para pular e outro para socar. Tem vários Power Ups que vamos pegando agora mesmo. Peguei uma bolinha ali que a gente pega uma espada para dar uma força para a gente. De resto, a gente vai batendo com as mãos mesmo. E aqui a gente também pega alguns desses Power Ups e dá um poder de atirar, vamos dizer assim, nos carinhas. Só que isso daqui é bem temporário, mesmo não dura muita coisa. É bom aproveitar enquanto tem. Retiro da Vill‡ cond Retiro da Villunza Retiro da Villunza Chega, clica. Passe por muito longe! uul... Utilize! 4?? Das coisas... E aí a ferreta! Ah! Você é outro o carnaval! Estão contratando por um espírito. Eu vou lhe para fazer um sentido. Eu vou dar uma olhada para te salvar todas as escolas. Mas eu preciso de uma assalada para te salvar todas as escolas. Eu vou fazer uma olhada para me ajudar. Então eu vouressed para você e agora eu vou fazer aqui uma olhada. Eu posso pegar uma olhada para me ajudar mais vídeos e eu vou encontrar mais vídeos sobre a sua história. Deixe-me baratas, não consigo parar nada mais. Eu vou para você para a minha filha. Eu vou tirar aqui para mim, com o que eu quero deixar mais de um lugar na sua história. Ah, não me deixou trocar, cara. É isso daí. É a pegadinha do jogo. Eles dão um negócio para a gente trocar. A gente vai tentar trocar. Os caras chegam e matam a gente. Parar de ser chato. Ih, samuraizinho xarope, viu? Beleza, consegui trocar. Ele demora muito para trocar, meu. Esse aqui é o Materaço. E, engraçado, ele ficou muito parecido com o Materaço do... Do Okami, eu nem digo, né? Porque o Materaço da Capcom já morreu. Depois eu troco de volta. Eu não vou pegar o Samurai. Eu não vou pegar o Samurai. Eu não vou pegar o Samurai. Eu não vou pegar o Samurai, então. Já que o Materaço não teve jeito. E depois, o Materaço do Okami também apareceu no Marvel vs. Capcom. Este Materaço aqui do jogo Está bem parecido com o Materaço do Marvel vs. Capcom. Claro que este veio bem antes, né? Mas eu achei engraçado a semelhança dos dois, de alguma forma. O Samuraizinho aí já é mais bacana. Ele aleatpectedlower島... Queira com o Y-Z? Depois, a gente vai pegar oloveedo aqui em Nova Nova. Com todas asさんeles, talvez ainda 1, individual. Hoje vai vir até ocupar um A. Com todas as suas preferências. Mas, por exemplo. É o mesmo que eu estava atirando com o ninja, só que com o samurai ele solta outro tipo de especial. Se o ninja estiver com o ninja, está me incomodando falar que aquele cara lá é ninja, vou falar a sua carinha. Se o carinha lá está com uma espada, por exemplo, esse especial aí também sai com outra forma, vamos dizer assim. E aí acabou o tempo do samurai. Vou voltar para o Amaterasu. Tem tempo disso daí, viu? Ah, caramba! Essas rodas... Ah, caramba! Não dá nem para parar um pouquinho aqui que os bagulhos me atropelam. Tá bom, vamos lá para Amaterasu. Agora deu, hein? Essa rodinha... Olha, o ataque do chão dele é bem ruimzinho, mas essa rodinha aqui é muito boa. Uma moça ali me agradeceu por ter salvo ela. Ah, ela recuperou um pouco da vida. O problema daquelas bolinhas lá, eles dão um monte de bolinhas de tudo que tem coisa, que dá ponto, que dá especial, isso e aquilo... Mas para encher vida mesmo não dá não, viu? É isso que complica desse jogo. É isso que dá para apelar um pouquinho com o Amaterasu. O medidor, esqueci de falar, o medidor de tempo aqui da transformação é aquele que está escrito ali embaixo das bolinhas, aquelas bolinhas ali que são o medidor de vida, né? Então está lá o Change Time, né? Tem 20 segundos lá, agora está acabando. Ele avisa também, né? Eu acho que vou trocaramente uma coisa magnética ali. Abertura O que é isso? Vem vocês para tudo. Entrem na nossa parte. Vem vocês para tudo. Vem vocês! Nós temos que fazer isso. Nem quem está o que está!? Vem vocês! Eu estou a tentar levar! Pra você. Vem nós! Vem você! Olha! Tem pessoas bem, mas não vão para nada. N interviews! Vá! 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 Vai! Vá! Você está bem? Você está bem cercando este jogo? Está bem cercado! Você está bem cercando! Você está bem cercando! Não é esclarecido! Muito bem! Um pouco Kathy! Há dois� Presidentes! Há dois! Além de uma coisa com algo! Estou bem cercado! É uma questão com uma coisa! Não é só! Está bem because comment! Diferente! Os personagens do Sengoku 3 para jogar no Mugen ficou fantástico. Ficou realmente muito bom. Nem dá pra dizer que são personagens de Beat'em Up dentro do outro jogo. Ficou muito bem feito mesmo. Então, nesta parte aí, eu curti mais o Sengoku 3. E pra quem quiser dar uma olhadinha, eu já tinha feito um gameplay rápido dele. Joguei só algumas fases e mostrei os personagens lá no meu canal de Longplay. O vídeo está sem comentário, mas quem quiser só dar uma olhada no Sengoku 3 para saber do que eu estou falando. Vou deixar o link aí na descrição, beleza? O Sengoku 2, então, é este. Um jogo com uma mecânica bem peculiar de jogo, principalmente esse lance de poder trocar de cadeia. Deixa eu trocar para o Ninja aqui, vou ver se consigo. O Ninja é bacana porque ele vai dando essas cambalhotinhas aí. Funcionando... Funcionando o Sengoku 3, aí os Jogosavo footage são helping us up. Funcionando o Sengoku 3, aí é uma coisa boa. Então assim, você pode gostar de contar. Então, você pode gostar de compartilhar esse conceito daqui até o Min radio. Funcionando o Sengoku 3. Um aqui, porque você pode ir no seuâmetro mussol? Doutors onto mainland... Háem árt animals, escond washed פips! Inspired� Wür אוji nieveかýreal! Seu Goku 2 E este também, assim como todos os outros Sengokus, eu nunca vi em máquina mesmo, só fui conhecer estes jogos, esta franquia por emulação. E queria saber se vocês já viram máquinas dele por aí, tirando as máquinas multijogo, essas aí tem de tudo mesmo. Mas se pintou na tua área aí, fale pra gente como foi a tua experiência, se a galera curtia, se tinha gente que conseguia fechar isso daí com um crédito só, o que eu duvido muito por sinal. E pra todos vocês, fale aí também o que vocês acharam do jogo. Mas então é isso aí, o gameplay é rapidinho desta vez, até porque o jogo é grande pra caramba, e eu morrendo desse jeito aqui ainda vai demorar mais ainda pra fechar ele. Vou terminando por aqui, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei e compartilhe ele com os seus amigos e grupos de discussão que você participa. E se é a primeira vez que está aqui no Velberand Adventures, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Na descrição aí tem os links para as redes sociais, Facebook, Gmail, Twitter, Instagram e os grupos de discussão que eu participo. Siga a gente lá também. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo! Falou!